Bom dia, então, pessoal. Vamos dar sequência, então, à programação. E me incumbiram aqui de uma tarefa muito prazerosa, na verdade, que é apresentar o Vinícius, que é o próximo palestrante. E eu digo que é uma incumbência muito prazerosa, primeiro porque o Vinícius é ex-aluno, é egresso aqui do Instituto de Física, ex-aluno nosso, e um dos vários exemplos que eu sempre falo para os alunos, inclusive como coordenador, dos nossos egressos aqui. Assim como a Hermínia também, que é a professora Hermínia, que, para quem não sabe, também é aluna aqui do Instituto de Física, e vários outros. Então, o Vinícius é um desses exemplos que eu sempre falo. E, para mim, é um prazer. Então, para nós, como Instituto de Física, é um prazer ter o Vinícius aqui. E, para mim, é um prazer especial, porque o Vinícius foi meu primeiro aluno de iniciação científica. Lá em 2009, bateu na minha sala lá e falou, eu quero fazer alguma coisa, eu passei algumas coisas para ele fazer, e, na verdade, ele fez muito mais do que eu tinha proposto para ele. Então, o Vinícius, vou apresentar brevemente aqui, para a gente não perder muito tempo na programação. Mas o Vinícius, então, ele fez a graduação em Física aqui no Instituto de Física, depois fez mestrado em Física na USP, em São Paulo. Daí, ele partiu para o doutorado na Universidade da Flórida, com o professor Adrian Reutberg, e defendeu a tese de doutorado na Universidade da Flórida. E, quando ele defendeu, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste de ver que... E o Vinícius, ele tem feito trabalhos muito interessantes na área de Química Computacional, tem desenvolvido métodos e feito algumas coisas que, com certeza, ele vai mostrar para vocês, né? E esses trabalhos dele têm rendido também algumas premiações. Esse ano, ele foi agraciado com o prêmio da Sociedade Americana de Química, como pós-doc destaque. Então, é um prazer tê-lo aqui, Vinícius mesmo, que é remotamente, né? E a palavra está com você. Obrigado, professor. O prazer é meu. Ops, está tendo retorno da minha voz. Acho que vai ter que mutar o áudio. Vinícius, a gente resolve aqui, é só desligar o nosso microfone aqui, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, professor Herbert. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. O prazer é todo meu. O professor Herbert foi fundamental na minha formação. Não só o professor Herbert, mas como todos os professores aí no Instituto de Física. Na verdade, estou falando exatamente sobre isso. Mas, antes de mais nada, eu queria dar os meus parabéns, né? Já são 25 anos do Instituto de Física. E pra mim foi um prazer e um privilégio ter sido aluno aí. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou começar a apresentação contando um pouco de história pra vocês, né? Pra provar mais ainda que eu realmente fui aluno aí, né? Então, vamos voltar um pouco no tempo. Aqui são algumas fotos que eu encontrei. Essa aqui já tem 12 anos, né? 2010. Pessoal tomando um cafezinho no escritório do professor Salviano. Professor Caparica também aparece aqui, né? Muita saudade desses tempos aqui. Nós também fizemos uma viagem, tá? Aqui eu e a Hermínia, né? Lá em Foz do Iguaçu. O departamento inteiro foi nessa época. Tá aqui a prova. E aqui é uma foto da nossa graduação, né? 2012. E agora, falando um pouco de história recente, né? Algumas semanas atrás, nós tivemos o prazer aqui no meu departamento porque uma professora nossa ganhou o Prêmio Nobel de Química. E por que eu tô falando isso nessa apresentação pra vocês? É porque a oportunidade de participar de uma celebração como essa é algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida e que poderia acontecer, né? E isso só foi possível por causa da formação que eu tive no Instituto de Física. E por isso eu queria expressar minha gratitude por ter participado da graduação em Física, aí, né? Por todos os professores que me ajudaram e participaram da minha educação. Como o professor Herbert falou, ele foi o meu primeiro... Eu fui o primeiro aluno de Iniciação Científica e ele foi o meu primeiro orientador, né? E até hoje, vários anos depois, toda a minha pesquisa, toda a minha carreira foi em Química Computacional. Então, o que eu faço até hoje é o que eu provavelmente vou fazer profissionalmente por resto da minha carreira. Então, eu sou muito grato ao professor Herbert que me colocou nessa furada, né, professor? Então, tá. E por final, né, eu ainda me lembro que 10 anos atrás era eu que estava sentado aí nessa plateia participando da Semana de Física, né? E hoje, pra mim, é um prazer poder retornar, né? Então, é isso aí. Então, falando um pouquinho aqui de ciência, né? Eu peço desculpas porque meus slides vão estar em inglês, mas eu vou tentar traduzir. Se eu me embaralhar na tradução, vocês me ajudam? Vou começar falando por que a gente tem que se preocupar com Química Computacional, né? O começo dessa história é que átomos e moléculas são tão pequenos que eles não podem ser vistos diretamente usando medidas experimentais, né? Então, Química Computacional aparece como uma maneira de você aplicar mecânico e quântico pra criar o que pode ser chamado de microscópios computacionais. Que eles vão, então, permitir a simulação do comportamento da matéria em um nível atômico e eletrônico. E pra vocês possam entender um pouco as fases que a gente tem passado em Química Computacional e a importância, na primeira fase da Química Computacional, que começou lá com o advento da mecânica quântica, teve muita luta pra que os químicos e físicos teóricos pudessem convencer os experimentalistas que a aplicação de mecânica quântica era importante pra resolver problemas químicos, né? E depois de muita luta, agora nós estamos vivendo o que eu chamo da segunda fase, onde todo mundo sabe que cálculos computacionais são importantes e relevantes, mas no momento eles são geralmente feitos depois que o experimento é realizado. Entretanto, existem vários exemplos, incluindo na minha experiência pessoal, onde a aplicação do... Desculpa, pessoal, ainda estou ouvindo muito o reverbo da minha voz. Existem muitos exemplos, onde os problemas em investigação só puderam ser resolvidos com o suporte de Química Computacional. E hoje em dia, a importância de você ter alguém fazendo cálculos teóricos é tão importante quanto você ter alguém no laboratório fazendo experimento. E em alguns casos, é até mais barato você ter alguém fazendo cálculo computacional do que você pagar alguém pra ir no laboratório, que em alguns casos demora muito mais pra você fazer uma descoberta experimentalmente. Então, hoje em dia, é fundamental a existência e a presença de Química Computacional. E qual é o futuro? O que a gente espera no futuro? No futuro, a gente espera poder fazer cálculos computacionais de maneira rotineira e antes do experimento. Na verdade, já existem alguns casos de sucesso em que isso foi feito, mas ainda não é o que acontece rotineiramente. Então, nessa apresentação, eu vou falar de diversos tópicos da minha pesquisa, onde eu tento usar Química Computacional pra resolver diversos problemas. Eu vou começar falando sobre efeitos de redox e de pH em sistemas bioquímicos. E isso foi um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado. Depois eu vou falar sobre espectroscopia de raios-x, de água. Foi um trabalho que eu fiz na Universidade de San Diego e que agora eu tô continuando aqui em Stanford. Por final, em seguida eu vou falar sobre Química Computacional, que foi um trabalho que eu fiz em San Diego também. e como a gente tá agora acelerando simulações que o MMM usando aceleração de GPUs, placas gráficas. E vou falar um pouquinho também de como a gente pode ensinar Química interativamente. Então, começando aqui por esse projeto, aqui são alguns artigos que você pode ler mais sobre isso. Eu começo aqui enfatizando que o estado de ionização de sistemas biomoleculares é extremamente importante, porque ele afeta várias coisas em biologia. Ele afeta a função e estrutura do seu sistema, a estabilidade, como que um ligande se conecta, catálise, espectro de absorção e várias outras propriedades. Um exemplo clássico aqui é quando você olha pra um enzima, por exemplo, e você pode avaliar a atividade da sua enzima em função do pH. E como você pode observar aqui, tem um range de valores onde a enzima é mais ativa. Então, o pH acaba sendo extremamente importante na descrição de sistemas biomoleculares. Entretanto, as simulações computacionais, elas geralmente só podem ser feitas em temperatura constante, volume constante ou pressão constante. Entretanto, quando isso é feito, o estado de ionização é mantido constante na simulação. Mas, nas últimas décadas, métodos que permitem você também fazer o pH constante foram desenvolvidos e eles foram extremamente usados na literatura, como você pode ver nesse gráfico aqui. Então, a ideia do meu projeto principal de doutorado foi e se a gente puder explorar a eletroquímica também? Por que o estado de ionização não depende não somente do pH da solução, mas também do potencial redox? Porque o pH vai afetar a troca de prótons, mas o potencial redox é a troca de elétrons com o seu sistema. Mas o que acontece é que efeitos redox até a aparição do meu trabalho é geralmente descrito com cálculos quânticos ou simulações que eu não lembro. Mas esses cálculos, apesar de poderem ser precisos, eles demoram muito tempo para ser calculados, porque é um cálculo mais custoso computacionalmente. Então, eu desenvolvi um método que usa campos de força clássico e ele é beneficiado pela aceleração de placas gráficas, num programa chamado EMBER, que eu sou um dos desenvolvedores. Qual que é a ideia aqui? Quando você vai falar de reações ácido-base, aqui está a reação, você vê aqui que tem uma ligação de hidrogênio que é quebrada. Então, campos de força computacionais, eles não podem quebrar ligações. Então, como que a gente, então, é capaz de utilizá-lo? A ideia é o seguinte, você pega o seu sistema e você olha para um resíduo que ele vai mudar o estado de protonação. Você mantém o estado de protonação fixo, você simula por algum tempo, usando dinâmico molecular, aí você para a sua simulação e faz uma pergunta de Monte Carlo. se você vai mudar o estado de protonação ou se você vai mantê-lo o mesmo. Aí você repete esse procedimento várias vezes e faz isso para todos os resíduos do seu sistema até que você atinja uma convergência. E para você decidir se você vai aceitar ou não, você tem que calcular uma probabilidade que precisa de uma energia líquida de Gibbs aqui. Eu não vou entrar em detalhes de como que isso é calculado. Mas a ideia é o seguinte, quando você vai olhar aqui na parte eletroquímica, tem uma reação, na verdade, que é bem similar à equação de Hansel-Husenbeck, que é chamada de equação de NERST. E, na verdade, a matemática é bem similar em um caso e em outro. Então, a mesma metodologia pode ser aplicada, por exemplo, quando você tem um grupo REM, para você fazer a troca de elétrons. Então, com isso, em vez de você simular o próton ou o elétron saindo do seu sistema, você já vai direto de um estado para o outro, o que burla, vamos dizer assim, a limitação dos campos de força. Essa que é a ideia aqui. Então, olhando um pouco aqui de volta para a literatura, o que acontece quando você mistura eletroquímica e PH? Então, esse aqui é um sistema de mesorrimes, cada curva aqui representa um sistema levemente diferente. E você pode ver aqui como que o... Como é que eu vou chamar isso em português? O potencial químico referência? Desculpa, não sei a tradução desse termo, mas é o equivalente do PKA para a eletroquímica em função do pH. E você pode ver que ele abaixa aqui quando a gente aumenta o pH. E o mesmo é observado em outros sistemas. Por exemplo, aqui quando eu olho para citocônios. Ou seja, quando o pH é elevado, o Standard Redox Potential é abaixado, né? Então, essa é a observação que a gente vê experimentalmente e tem uma explicação para isso. Porque quando o environment perto do seu ponto de ionização é mais positivo, vai ser mais fácil para uma reação de redução acontecer. É por isso que a gente vê esse comportamento aqui. Então, o primeiro sistema que foi testado é esse aqui, mostrado na figura. Ele é um sistema pequeno, um peptídeo pequeno, mas que contém um grupo rime. Aí, o grupo que você vê em verde aqui é o que vai trocar elétrons. elétrons e o que você, em vermelho, é o que vai trocar prótons, que são os propionetes aqui. Aí, o primeiro teste que a gente fez, um dos primeiros testes que a gente fez, foi avaliar como que o Standard Redox Potential varia com pH para diferentes temperaturas. E você pode fazer o mesmo olhando para os grupos que têm troca de prótons. Você calcula o pKa como função do potencial redox. Aí, como você pode ver aqui, eu obtenho uma curva que está em excelente concordamento com um modelo teórico, que você pode deduzir teoreticamente. E, na verdade, as curvas sólidas que você vê nesses gráficos, elas não são fittings do dado que eu obtive, mas a aplicação direta das equações. Ou seja, o modelo não tem essas equações, o modelo computacional, e ainda assim ele prevê bem precisamente o comportamento correto, o que é uma validação da implementação. Então, aí o que a gente fez nesse trabalho aqui foi aplicar essa metodologia para vários problemas que estavam abertos na literatura que não tinham a solução. O primeiro é esse aqui, onde a gente olhou para a tirocina, presente nesse sistema que tem 3-alfa-rilix. E aqui é o resultado experimental. Quando você olha para o Standard Redox Potential com função do pH. Você observa que, em relação à tirocina em água pura, você tem um shift aqui de 193 milivolts no seu Redox Potential. E quando você faz o mesmo cálculo teórico, você é capaz de observar um shift que está em acordo qualitativo com o experimental. E você pode olhar em um outro sistema, como esse aqui chamado de peptídeo A, que tem dois resíduos próximos um do outro, e você pode começar a perguntar questões relacionadas à estrutura. E o que você observa, quando você olha para diferentes valores de pH e potencial Redox, é como que você pode avaliar frações de estruturas... Como é que eu falo? Folded. Eu não me lembro a tradução dessa palavra para o português. Aí você observa que o comportamento da estrutura muda dependendo do pH e do potencial Redox. E isso é observado em simulações de independência. Aí você observa que elas estão mais empacotadas aqui nessa região de valores. Aí você aumenta o pH e isso muda. Então, quando você faz esse tipo de observação, o método é capaz de apontar exatamente qual o mecanismo por trás de estúdio. Porque a gente é capaz de ver qual é o primeiro resíduo que está mudando de estado de protonação ou de Redox, que vai acatar nessa mudança de conformação aqui. E isso é muito importante, esse tipo de conhecimento. Um sistema mais complicado aqui é essa proteína aqui que contém dois grupos RIMs. Os experimentalistas são capazes de prever quais são os Standard Redox Potential. Eles observam dois, como esperado, mas o problema é que eles não sabem qual desses valores corresponde a qual RIM. Então, a minha metodologia é capaz de prever qual deve ser o que tem o valor maior ou menor, como você pode ver nesse gráfico aqui. Bom, essa aqui encerra a primeira parte. Vamos mudar aqui de assunto, falar um pouco agora de espectroscopia envolvendo água. É um outro trabalho que você pode ler mais nesse artigo. A ideia aqui é que quando você tem todos os seus estados ocupados, com todos os elétrons, quando você usa raio-x na sua sample, no seu material, nesse caso é água líquida, o elétron vai embora. E com isso você pode medir qual seria o espectro de absorção de raio-x, que é mostrado nessa figura aqui. E o espectro vai ter várias regiões. Se ele for nessa região energética aqui, ela é chamada de pre-edge, que significa que o seu exciton, no caso, o seu elétron não vai muito longe da água original, da molécula de água original. Ele ainda está na redondeza. Se você aumenta mais a energia, aí ele vai mais longe, ele vai para as moléculas vizinhas, que provavelmente estão na primeira camada de coordenação. E se você aumentar ainda mais a energia, ele vai mais distante ainda. Ele praticamente difunde, longe da molécula de água original. E se você olhar, por exemplo, nessa região pós-ed, aqui, esse é o espectro de emissão agora da água, porque ela primeiro absorve e depois ela emite. E ela emite por quê? Porque um elétron vai sair de uma camada superior e ele vai naturalmente voltar para o nível de caroço que estava desocupado. E dependendo do orbital que o elétron vem, vão aparecer diferentes bandas no espectro experimental. E qual é a problemática aqui? É que, como você pode ver, nessa região aqui tem um splitting, tem uma separação da banda. E essa separação, ela nunca foi observada, teoricamente. Por décadas, por mais de uma década, o pessoal tentou diversos métodos para descrever essa separação e todos os cálculos que são feitos, você nunca observa a separação, você vê uma banda só. Então, isso aqui é um caso típico, onde você tem um desacordo entre a observação experimental e o cálculo teórico, o que torna esse problema extremamente interessante. Porque quando essas inconsistências forem resolvidas, você pode, então, explicar melhor o que está acontecendo. Então, para tratar esse problema extremamente interessante, o primeiro passo é você ter estruturas representativas. E eu usei um método chamado MBPOL para isso, que eu vou explicar nos próximos slides, um pouco mais sobre ele. E ele descreve muito bem, extremamente, de forma precisa, interações de longo e curto alcance. E ele pode ser usado para descrever a água em todas as fases. E o outro ponto importante é como você vai fazer o cálculo de estrutura eletrônica para descrever as suas estações. E também, um ponto que vai ser importante é você ter que considerar o tempo que demora entre a sua excitação e o elétron voltar de volta. Porque ele é um tempo rápido, na ordem de alguns cento segundos, mas não é zero. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. Então, a ideia é assim, se você quer obter cálculos mais rápidos, que ainda sejam precisos, a gente geralmente faz um gráfico que é mais ou menos assim. Você coloca aqui a precisão em função do custo computacional em uma escala logaritma. Então, os campos de força clássicos, eles estão aqui, eles têm uma precisão variável, mas você pode estudar sistemas bem grandes com eles. Aí, quando você faz cálculos semi-empíricos, quânticos, você pode estudar sistemas menores, mas ainda relativamente grandes, com alguns propósitos. Se você usar a Density Function Theory, teoria do funcional, da densidade, acho que é essa a tradução, sistemas ainda menores, mas os cálculos mais precisos são com métodos como esse aqui, Capote Cluster, que eles são considerados o referencial de precisão no nosso campo. A ideia aqui, então, é como que a gente vai criar uma representação usando inteligência artificial, que vai ter o custo computacional próximo dos campos de força clássicos, mas com a precisão que é a máxima possível. Certo? Essa é a ideia aqui. Porque se a gente for capaz de fazer isso realidade, a gente vai ter uma máquina bem poderosa nas nossas mãos para fazer previsões teóricas. E essa que é a ideia aqui desse modelo chamado MBPol, e no caso, eu posso fazer simulações que estejam em bulk, que a gente chama, ou em interfaces, em clusters. E esse tipo de variabilidade aqui, ela não existe em todos os modelos de inteligência artificial. Certo? Então, qual o diferencial do MBPol? É porque o MBPol, ele vai usar a física desde o começo, certo? Ele tem física em tudo, como vocês vão ver. Você começa fazendo uma expansão de muitos corpos, descrevendo a energia como interações de um corpo, dois, três, etc. Aí, a ideia aqui é que você vai descrever o termo de um corpo, por exemplo, usando cálculos quânticos que vão mapear o K.Cluster, certo? E você vai fazer a mesma coisa para o tratamento de dois corpos ou três corpos. Entretanto, o modelo, ele tem um potencial clássico, que ele vai descrever interações de indução, de polarização, né? Então, vamos descrever interações de quatro corpos ou mais, naturalmente. Desse modo, você vai ter um modelo que descreve bem todo tipo de interação. Então, eu poderia dar um pouco mais de detalhes aqui, mas a questão é a seguinte, você tem uma descrição de um corpo, dois, três, etc. Certo? E o seu modelo clássico, ele já vai capturar aqui boa parte das interações de longo alcance e de muitos corpos, que elas são importantes. E o que foi aprendido nesse trabalho é que, se você usar esse modelo clássico, você já tem uma descrição extremamente boa para interações de quatro corpos ou mais, por exemplo, certo? Então, você só precisa de usar cálculos quânticos para descrever as interações mais próximas aqui. E a ideia é a seguinte, como um cálculo como o K.Cluster é extremamente custoso computacionalmente, você pode usar a inteligência artificial para descrever uma única molécula de água, ou duas ou três, por exemplo. Essa que é a ideia e o segredo do MBPOL. É por isso que ele funciona tão bem. Então, no fim, você pega um problema que é extremamente complicado de descrever a água líquida, que tem todo tipo de interação, e você transforma ele num problema muito simples. que é, você tem que descrever as interações relevantes de um, dois e três corpos, e é isso. Uma vez que seja feito, você tem um modelo que ele é geral, como eu mencionei. Tá bom. Então, para mostrar alguns exemplos aqui, por exemplo, MBPOL foi usado para descrever dímeros, aqui está o espectro de infravermelho, e você pode ver que tem um... os resultados estão em muito bom concordamento com o experimental. E a mesma coisa acontece aqui em simulações em estado líquido. aqui é a função radial, né? Praticamente em cima da experimental. E você pode olhar também para o infravermelho, em comparação com o experimental e teórico, é praticamente indistinguível. Esse aqui é a compressibilidade isotérmica, acho que essa é a tradução, em função da temperatura. Você pode ver que os valores experimentais são dados por essas bolinhas aqui, e o MBPOL está seguindo o que o experimento prediz, mas se você usar aqui um campo de... uma descrição usando um campo de força clássico, clássico, você falha em prever o comportamento experimental, e o mesmo acontece se você usar o campo de força polarizável, certo? Mas o MBPOL está lá, descrevendo corretamente o experimento, que é sensacional. E como eu falei, se você olhar para outras fases, como o gelo, está aqui o espectro infravermelho, e se você colocar correções quânticas nos seus núcleos, na descrição nuclear, você tem um espectro que está exatamente em cima do experimental, que é sensacional. E você pode olhar também para a interface, vapor-água. Tem esse tipo de espectroscopia aqui, chamada de Sun Frequency Generation, que é outro sucesso do modelo. E tem muitos outros que eu poderia mostrar, tem várias publicações. Mas falando aqui da minha área, desse trabalho, o espectro de absorção também foi descrito, e o meu trabalho então é descrever o espectro de emissão, que é o que a gente gostaria de fazer aqui. E o espectro de emissão, aqui são algumas publicações que falam de hipótese, para explicar, vamos chamar assim, a bizarrice, que foi observada com aquela separação que eu expliquei no começo da apresentação. Então, o que o pessoal fala em mais de uma década? Eles falam que, por exemplo, que o primeiro pico aqui, ele corresponderia a estruturas tetrahídricas, e o outro a estruturas distorcidas. outras pessoas tentam utilizar parâmetros conformacionais para fazer uma descrição semelhante. E outra ideia que apareceu é que efeitos devido à presença de um buraco no caroço da molécula de água depois que o eletro vai embora, que esses efeitos, apesar de serem extremamente rápidos, eles seriam responsáveis pelo aparecimento dessa separação aqui. Por exemplo, um pico poderia ter estruturas que foram dissociadas, que a ligação OH foi quebrada, e outro pico em que isso não aconteceu. Essa é uma das hipóteses. Mas o fato é que os experimentalistas fazem hipóteses, mas ninguém tem certeza do que está acontecendo. Então, tá. E outro ponto interessantíssimo aqui é como que o espectro se comporta em diferentes fases e em diferentes temperaturas. Por exemplo, no estado de gás, você pode ver aqui que o pico que interessa não tem o splitting, aí você vai para o estado líquido e ele tem o splitting, a separação, e a separação ela varia com a temperatura, como você pode observar, e quando você vai para o estado cristalino, de gelo, a separação ela praticamente desaparece, porque o segundo pico perde intensidade. Então, tem comportamentos bem específicos que a gente pode usar na nossa investigação, para tentar entender o que está acontecendo. E outro caso bem interessante é o seguinte, aqui é o gráfico que você viu anteriormente, comparando o espectro de absorção de água normal com a água onde você coloca o proto com a massa maior. e você pode ver que na absorção praticamente não muda o espectro, quando você muda o isótopo do hidrogênio. Entretanto, quando você vai olhar aqui no espectro de emissão, cada uma das linhas aqui representa ou a água pesada ou a água normal, e cada gráfico que você vê aqui significa um valor diferente na emissão. Aí é o seguinte, quando você está aqui na região de pre-edit, que eu tinha falado anteriormente, você praticamente vê uma curva em cima da outra, mas quando você vai aumentando a energia e vai para essa região aqui principalmente, você vê um efeito pesado do isotopo, porque aí um espectro já é significativamente diferente do outro, justamente na região onde a gente observa a separação entre as bandas. Então, isso aqui é uma evidência pesada de que tem algo acontecendo entre a emissão, desculpa, entre a absorção e a emissão de volta para o orbital de Caruso. Uma pista forte, certo? Então, na primeira publicação que eu fiz, na verdade, eu ainda não havia considerado esses efeitos que eu descrevi no último slide. Ainda assim, eu fui capaz de observar uma pequena separação, bem pequenininha aqui, como vocês podem observar. A parte legal é que quando você vai para o gelo, você vê o segundo pico diminuindo em intensidade, mas, vou falar um pouco mais, depois eu concluo. Você pode, então, observar o comportamento com diferentes... Como eu vou traduzir? Arquiteturas de ligação de hidrogênio, certo? E você pode ver que estruturas tetrahídricas em líquido, elas estão em concordância com o gelo. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, nesse trabalho aqui, apesar de ser um passo adiante, para tentar entender esse problema, a gente ainda não conseguiu obter uma descrição que seja perfeita em comparação com o experimento, né? O que significa que algo pode estar faltando ainda. E eu também observei que o método que eu vou usar para descrever o meu cálculo quântico, ele vai afetar a aparição ou não dessa separação. E, uma coisa que foi observada é, se eu olhar para a água normal e a água pesada, eu obtenho praticamente o mesmo espectro aqui. Então, essas são indicações de que eu estou ainda faltando os efeitos que eu descrevi no slide passado, que é o próximo passo desse projeto, que é o que eu estou estudando agora. E como que eu estou fazendo isso? Porque agora que eu estou no meu grupo em Stanford, que é especialista em cálculo de estrutura eletrônica, o software que a gente utiliza aqui, ele é capaz de fazer cálculos mais precisos ainda do que DFT. Então, qual que é a ideia aqui agora? A gente vai usar Coupled Cluster, certo? Mas, com um método que vai permitir que a gente estude todo o espectro de absorção e de emissão, eu digo. Por exemplo, imagine um sistema que seja assim, né? Quando a gente fizer o que é chamado de potencial de ionização, a gente vai lá e aplica os operadores que vão aniquilar elétrons em diferentes ocupações aqui. E depois você faz as suas double excitations e você vai mover um elétron em diferentes orbitais, como é mostrado aqui. Depois que você constrói todos esses estados, né? Você é capaz de construir o que seriam os estados finais. Que eles vão ser bastante semelhantes a uma única excitação, certo? E, por exemplo, se eu olhar para uma única molécula de água, como é falado aqui, eu vou poder gerar estados em que o orbital de caroço está ionizado, mas também outros estados em que a valência está ionizada, né? Como é mostrado nessa figura. Aí, com isso, eu sou capaz de escrever todas as bandas do espectro fazendo um cálculo assim, ó. Eu sei a energia desse estado, sei a energia dos outros, a diferença entre eles vai ser a minha energia de emissão. E como eu também sei as funções de onda, né? E eu posso calcular aqui esse produto que vai me dar o oscillator strength, que é uma medida teórica de intensidade na transição. Então, com isso, quando eu também fizer a consideração dos efeitos dinâmicos, devido à presença do caroço, aí eu vou ser capaz de, finalmente, concluir resultados em que eu levo tudo em consideração. Mas isso aqui ainda é o próximo capítulo, né? Desse projeto, que está em andamento. E, em seguida, falar aqui um pouco sobre química atmosférica. Nesse projeto aqui, a gente estudou uma molécula de gás chamada N2O5, que ela é um exemplo prototípico de um poluidor que tem impacto global. Certo? Por exemplo, nos seus carros, eles emitem fumaça, que vai gerar um monte de NO2, e vão ter efeitos na atmosfera depois, que vão converter isso nessa molécula aqui. O que acontece é o seguinte, existem partículas de aerossol suspensas na atmosfera, que elas vão interagir aqui com essa molécula de N2O5. E, na verdade, essa interação aqui é o que é responsável por coletar da atmosfera esses gases que são poluentes. Certo? Mas o problema é o seguinte, quando essa molécula interage com água, ela muito rapidamente acontece hidrólise, ou seja, uma molécula de água quebra a molécula, né? E tem uma transferência de próton. Mas isso acontece tão rápido que os experimentalistas têm dificuldade de medir esse processo experimentalmente, né? Como foi falado aqui. Então, isso aí é um problema claro, onde a gente precisa de ter um cálculo teórico que seja extremamente confiável e preciso, para que o pessoal na área de química atmosférica possa, então, aprender mais sobre esse processo e utilizar o que foi gerado na criação de modelos globais de atmosférica, de química atmosférica. Certo? Espero que eu tenha explicado a motivação bem aqui. Então, o que foi feito? A gente vai, então, estar tentando estudar como que essa molécula aqui vai interagir com a interface de água pura, que vai representar a partícula de aerossol. E a ideia aqui é que eu vou usar um método bem parecido com o Mbipol, que eu descrevi na última parte, que é extremamente preciso. Então, uma das primeiras previsões que a gente faz aqui, a gente pode pegar essa molécula, colocar ela na parte de vapor e aproximar ela aqui da interface com a água até que eu tenha a minha molécula na região de bolque aqui, que ela está lá no meio da interface já, né? Que seria uma situação equivalente a você estar em líquido, né? E essa aqui é como que a energia livre do sistema se comporta dependendo de onde que a sua molécula de gás estiver, né? Se ela estiver aqui na região de vapor, ela está mais energética, aí você tem um mínimo na interface, tem uma barreira para você entrar no líquido e depois é mais ou menos o mesmo valor, certo? Então, isso aqui está dizendo para a gente que, primeiro, essa molécula gosta de ficar na interface, né? Isso aqui é uma informação importante já. Desculpa, pessoal. E o que eu queria dizer é o seguinte, além disso, você pode fazer outras simulações para você fazer cálculo de qual seria os rates, né? de... Como é que eu vou traduzir isso? Desculpa. Quão rápido essas transições acontecem? Quais são as escalas de tempo para que essas transições ocorram, né? Se eu estou em vapor, quanto tempo eu fico na interface? Se eu estou na interface, quanto tempo demora para entrar no bom? Quão favorável ou não isso é? Tem várias análises que são feitas e tudo isso foi feito nesse artigo aqui na Nature e a gente foi capaz de dar uma... de dar explicações bem específicas para esse processo que eu vou tentar resumir aqui. Por exemplo, a gente mostrou que é extremamente importante você considerar a interface porque os modelos anteriores consideravam que a hidrólise iria acontecer somente quando você estava lá dentro do líquido, certo? Mas a gente mostrou que a interface é importante. E a gente também mostrou que tem uma barreira para você entrar no líquido, mas que mesmo que você entre, você não vai muito longe, né? Você vai 2 nanômetros no máximo até a molécula ser quebrada, né? Então, no fim das contas... No fim das contas, a gente mostrou que os modelos que tinham sido usados até agora, eles têm que ser reconsiderados, né? É isso aí. Espero que eu tenha dado uma ideia desse trabalho. E agora, falar um pouco de um dos meus últimos trabalhos, né? De como que a gente está acelerando os cálculos, porque eu espero que eu tenha mostrado para vocês a importância nas partes anteriores, mas tudo depende de quão rápido e de quão fácil você vai fazer o seu cálculo, né? Muitas pessoas fazem cálculos quânticos usando programas que eles usam só a CPU do computador, não a placa gráfica, mas se você usar a placa gráfica, tem um ganho gigantesco, que eu vou falar a mais, né? E não só isso. A maneira que você vai usar para comunicar entre um programa que faz a dinâmica molecular, por exemplo, com outro programa que vai estar fazendo o cálculo de estrutura eletrônica, é extremamente importante. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui. Então, no meu grupo aqui, eu desenvolvi um método que eu vou estar explicando agora para vocês, mas eu esqueci de mencionar algo. TerraCam é o nome do programa que a gente tem no meu grupo que faz cálculo de estrutura eletrônica usando placas gráficas. Eu desenvolvi essa interface aqui chamada de TerraCam Protocol Buffers, que ela vai ser usada para você comunicar o TerraCam com qualquer outro programa que você quiser. E Protocol Buffers é uma linguagem, um protocolo, né? Que ele foi desenvolvido pela Google e ele permite que você troque informações entre programas que eles podem até estar escritos em linguagem de programação diferente e você pode fazer essa comunicação pela internet também. Aqui é uma figura dando uma ideia de como isso funciona, né? Você tem o seu cliente e o TerraCam como seu servidor. Aí o cliente vai enviar informações do seu sistema, como os tipos dos seus átomos, as coordenadas, as cargas, etc. Aí vai ter uma comunicação entre o servidor e o cliente. E no final das contas, o servidor vai enviar de volta os resultados finais. E como eu falei, você pode usar diferentes linguagens de programação aqui. E eu quero pontuar aqui que apesar de você usar esse Protocol Buffers aqui, o usuário que usa a minha interface ele nem precisa de saber que o Protocol Buffers está sendo usado, porque ela é feita de uma maneira tão fácil que até o programador que queira usar essa interface ele não precisa de fazer nada com o Protocol Buffers. Ele só precisa de usar quatro funções simples que eu vou tentar mostrar aqui agora. Isso aqui é um código bem pequeno, como você pode ver, tem 29 linhas, escrito em Python. Aqui você especifica onde que está o seu servidor, você usa um arquivo de input e isso aqui é uma molécula de água, por exemplo, que vai ser a sua região QM, no seu cálculo QMMM. Aí você vai ter uma função que você vai conectar com o servidor, você vai fazer o setup do cálculo, certo? Aí você passa as coordenadas e nessa função aqui você vai obter de volta a energia e os gradientes, certo? Então como você pode ver, é extremamente simples, né? E com essas funçõezinhas aqui você é capaz de fazer tudo, praticamente, né? Que envolva cálculo de estrutura eletrônica. Então, o que eu fiz, então, eu utilizei essa tecnologia e eu fiz uma nova interface para o programa Ember, que eu também mencionei lá no começo, quando eu falei de pH e Redox, para fazer cálculos QMMM. Aqui está um exemplo de um sistema que eu vou mostrar em seguida, só para dar uma ideia do custo computacional. Você pode considerar diferentes tamanhos da sua região QMM, certo? Como é mostrado na figura, quanto mais eu vou aumentando, maior é o custo computacional, porque eu tenho mais funções bases, né? No meu cálculo. Aí é o seguinte, esse gráfico aqui, ele vai estar mostrando a performance computacional que está dada aqui em quantos picoseconds eu posso obter de simulação por dia, ou seja, quanto maior esse número, melhor. Aí se eu usar uma placa gráfica mais antiga, né? Eu posso comparar aqui a performance da nova interface com uma interface que ela vai usar arquivos, né? Que ela vai escrever arquivo, ler os resultados e continuar, né? Que ela é mais lenta. E eu posso ver que eu tenho um ganho significativo, especialmente para sistemas menores. E quando eu uso uma GPU mais moderna, a performance do Teracam, ela é muito maior, né? E por que que isso aqui é fantástico? Primeiro, eu estou falando de um fator de dois, duas vezes mais rápido, né? Usando a nova interface. E que isso aqui é importantíssimo. E além disso, você pode ver aqui que mesmo para os sistemas maiores, né? Eu ainda tenho uma performance computacional que é sensacional, né? Esse número aqui de, sei lá, três, duas, picoseconds per day, se você fizer o mesmo cálculo usando softwares que o pessoal geralmente usa que não tem aceleração de GPU, a gente está falando de uma aceleração de 10 ou até de 100 vezes mais em comparação com essas outras simulações. Então, isso aqui permite que a gente possa estudar sistemas maiores e escalas de tempo maiores também, que é muito importante. E para encerrar essa parte da apresentação, eu vou mostrar um exemplo aqui para esse sistema aqui, que ele é um cromóforo em proteínas importantes, florescentes, né? Poderia falar mais, mas por causa do tempo não vou falar. E a gente fez um método bem custoso, usando um método pós-artripoco bem custoso com funcionamento. E fizemos a simulação de QMMM para esse sistema aqui, colocando o cromóforo na região QMM e águas na região MM. E aí a gente fez um cálculo chamado de Umbrella Sampling para calcular a energia livre rotacionando em torno desses diédros aqui em um valor fixo e rotacionou no outro. E as simulações elas foram feitas em paralelo e a gente simulou quatro picosegundos em cada janela, que corresponde a oito mil cálculos quânticos para fazer a simulação. Então, se você pensar no seu programa que você usa, assumindo que você seja dessa área, você poderia imaginar quanto tempo você acha que eu demorei para fazer esse cálculo? Algumas horas, dias, semanas ou meses? provavelmente a resta vai estar aqui entre semanas ou até meses, dependendo dos recursos computacionais que você tenha. Mas usando toda essa aceleração que eu mencionei aqui, eu fui capaz de obter os resultados desse cálculo pesado em somente quatro dias, o que mostra a importância desse trabalho. E eu já estou quase pronto aqui, vou falar bem rapidamente da última parte. Eu acho importante, porque eu estou falando para uma plateia geral, eu acho importante falar que a aplicação do princípio variacional. Quando eu era um aluno de doutorado, eu comecei a pensar, o princípio variacional é um exemplo clássico quando você estuda mecânica quântica, mas ele geralmente é ensinado somente para o átomo de hidrogênio. Aí eu comecei a pensar, mas e se eu quiser usar a mesma ideia para a molécula de hidrogênio? Porque a química da molécula de hidrogênio é muito mais interessante, porque você começa a poder discutir efeitos como tunelamento, comportamento de ligação ou antiligação, várias propriedades aparecem na molécula que não existem no ar. Aí eu pesquisei bastante, para minha surpresa, eu não encontrei nenhum livro ou artigo que tratava desse problema. Aí eu tentei tratar eu mesmo, fui em frente e fiz os cálculos eu mesmo. Você pode ver nesse artigo. Então você pega aqui a molécula de hidrogênio e você vai repetir o approach que já é conhecido nas aulas de mecânica quântica. Você escreve o Hamiltoniano do sistema e você escreve o orbital atômico, você coloca uma função gaussiana em cada um dos seus átomos, certo? Pode escrever um elétron. Aí você faz algumas considerações devido aos átomos serem equivalentes e você escreve a sua função de erro aqui de modo que ela satisfaça um produto de Slayer. Aí depois de muitos cálculos, cálculos muito longos, não seriam tão longos assim se você é aluno do professor Salviano, aí não é tão longo assim. Mas aí você vai resolver essa integral variacional, acho que essa é a tradução, e você obtém esse monstro aqui que é a solução do problema, como que a sua energia variacional minimizada comporta, não, na verdade não é minimizada ainda, perdão, porque o fator alfa ainda aparece aqui, em função da distância entre os dois átomos, esse monstro aqui. Aí você vê dois sinais aqui, dependendo da multiplicidade que vai dar o comportamento ligante e antiligante, né? Aí é o seguinte, essa equação, ela é extremamente importante, mas ela é extremamente difícil de ser interpretada a olho nu, vamos dizer assim, né? Então, por isso que você ter interatividade é importante, né? Aí, com o uso de plataformas interativas, você é capaz de solucionar essa equação numericamente, por exemplo, para você achar qual o valor mínimo desse parâmetro e você é capaz de fazer outros tipos de gráfico, por exemplo, esse aqui é como a função de onda se comporta dependendo da distância entre os dois átomos, né? E você pode ver o comportamento ligante aqui e antiligante, né? Para a mesma distância, por exemplo. E o outro resultado sensacional desse modelozinho aqui é que você pode colocar, plotar aqui a energia total minimizada do seu sistema em função da distância entre os átomos, aí você vê aqui que o potencial antiligante não tem um valor mínimo, não tem um mínimo no potencial, mas o ligante tem. e se você olhar aqui qual que é a energia mínima e a posição de equilíbrio, tem até uma concordância relativamente boa, né? Com o resultado experimental, apesar desse modelo aqui ser extremamente simples, né? Mas isso aqui já é um ótimo exemplo para quem quer estudar química computacional, né? Para você entender todos os conceitos, etc. E uma outra coisa bem legal, né? Que tem sido feita no meu grupo de pesquisa, é como que você pode fazer química computacional em realidade virtual, né? Aqui está o meu colega utilizando esse software que é chamado de Intercam. A ideia aqui é o seguinte, você vai fazer uma simulação de dinâmico molecular on the fly, né? em tempo real, isso que eu quis dizer. E a trajetória da sua simulação, ela vai ser afetada pelas interações que o usuário faz, né? Como você pode ver aqui, meu colega, ele está tentando quebrar uma ligação lá no vídeo, né? E isso aqui é interessante por quê? Porque você pode dar esse aqui para algum aluno e ele pode aumentar a intuição química, né? Dele. É uma maneira bem interessante de você aprender química computacional a olho nu, né? Vamos dizer assim. E o programa, ele vai ajudar você a ver como que o potencial, a energia potencial do seu sistema comporta, está aqui no vídeo, o gráficozinho, né? Não sei se você consegue ver. Como que os seus orbitais se comportam, você pode fazer cálculos em estados e estados, você pode usar a ferramenta para fazer visualização e no fim das contas você é capaz de inclusive dar essa ferramenta para os seus alunos e prover tarefas, né? Que você possa fazer para você aprender cada vez mais e mais, né? Então é bem interessante isso aqui. uma forma educacional, né? Então é isso. Isso é o que eu preparei para hoje, né? Isso é tudo pessoal. E por fim, mostrar para vocês aqui o meu grupo de pesquisa bem grande, como vocês podem ver. E esse camarada aqui é o meu orientador atual, o professor Todd Martinez. E é isso. Obrigado pela sua atenção e eu vou responder qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigado. Muito bem. Eu tenho algumas perguntas, mas eu vou deixar primeiro para a plateia aí fazer, se tiverem. tá ouvindo aí, Vinícius? Ainda? Direitinho. Tô, tô ouvindo. Tô. Enquanto o pessoal cria coragem, deixa eu te perguntar, lá no primeiro trabalho, na parte de protonação, você simplesmente, se o teste de Monte Carlo aceitar, você só troca o resíduo, né? e continua a simulação, certo? Certo. Eu troco o estado de protonação. E na parte Redox, o que que exatamente muda? O estado de carga, as cargas clássicas que mudam ou tem mais alguma coisa que você tem que mudar? Tipo, algum potencial, a forma do potencial ou só as cargas? No momento, são só as cargas, mas eu tô com o plano de implementar uma nova metodologia em que você mudaria muito mais que isso, né? Você mudaria, por exemplo, os parâmetros de Van der Waals. Se você estiver pensando no modelo que tenha cálculos implícitos, dissolvente implícito, tem o GBU-ADI, Generalized Born, que também pode influenciar na decisão do seu resultado. Então, tem outras coisas, sim, que você poderia mudar, mas na versão atual do método é só as cargas. Eu tava pensando se de repente não mudaria também a constante de ligação, de stretch e raio, comprimento de equilíbrio, essas coisas. sim, sim, seria sem uma possibilidade também, mas pela experiência que eu tenho, deve ser o parâmetro que eles seriam menos afetados, né? Quando você vai de um estado pro outro. Beleza. Mas poderia sim, poderia sim ser modificado. Ok, acho que tem perguntas aqui da plateia. Oi, Vinícius, tudo bem? Só o Viano. Oi, professor, tudo bom? Jóia, prazer falar com você. Prazer, meu, em revê-lo aqui. Só que era mais fácil, né? Mecânica quântica. Não é assim, não? Bom, parabéns pelo seu trabalho, né? Agora eu queria entender um pouquinho aquele trabalho que você falou sobre o MBPOL lá que você tá colocando, eu não sei se é um programa que você colocou, você diz ali que tem, eu não sei se o MBPOL já é isso, é uma inteligência artificial, isso já foi feito, e se é, que base de dados é que vocês usaram pra fazer isso, é vocês que fizeram, e gostaria de saber o que, você fez outros programas aí também, tá trabalhando, você tem trabalhado com o que, especificamente, o que você tem, o seu arsenal aí que você tá fazendo, do ponto de vista, eu vi que você tá usando o C++, Fortran, Python, tava usando um pouco de tudo, né? Essas interfaces aí, comentasse um pouquinho em geral do que você tá fazendo, mais especificamente, desses detalhes. Me gostaria de entender um pouco melhor esse modelo aí, e como é que foi a base que foi usada. Certo. Então, o MBPOL, na verdade, ele já usa inteligência artificial, inteligência artificial, mas, é porque assim, na nossa área, quando você diz a inteligência artificial, o pessoal geralmente imagina o que é chamar de uma rede neural, certo? Mas, o MBPOL, em vez de usar rede neural, ele até poderia usar rede neural pra descrever aqui o potencial de um corpo de dois ou de três, mas ele, em vez disso, ele usa o que a gente chama de permutation environment polinômicos. A ideia é o seguinte, você olha pra todas as distâncias possíveis no seu sistema, independente se isso for uma única molécula, duas ou três, aí você computa as distâncias do seu sistema, e você vai usar um potencial de morse pra cada uma delas, e você faz um produto, mais ou menos assim, que vai conservar a permutabilidade do seu sistema. Então, no caso de uma molécula de água, por exemplo, se eu fazer uma mudança de um hidrogênio pro outro, a energia do sistema tem que se manter a mesma, porque eles são equivalentes. E isso é garantido por esse modelo. Aí, o que é feito? Vou dar um exemplo, por exemplo. Você perguntou da base de dados, você tem que ter uma base de dados que ela é extremamente representativa pra descrever uma única molécula de água, duas moléculas de água, três moléculas de água em diferentes conformações, e existem modelos inclusive que usam inteligência artificial, onde isso é possível. Mas o que o pessoal faz também é você randomicamente mudar a confirmação, ou então você faz simulações só do monômero, do dímero e do trímero também, pra aumentar a conformação do seu espaço. ou então você pode fazer cálculos, por exemplo, você computa geometrias optimizadas, aí você faz cálculos vibracionais e computa os normal modes. Já esqueci a tradução novamente, perdão. Enfim, aí uma vez que você tenha todos esses dados, que é o seu chamado training set, você vai ter a sua função tentativa pro seu polinômio que tá aqui descrito, aí você vai lá e joga qual que é o dado de referência, que ele vem de Capote Cluster, que é um cálculo extremamente custoso, computacionalmente, aí você subtrai o seu potencial clássico, como você vê aqui, os diferentes termos, e usa isso no seu treinamento. aí, no fim das contas, você vai ter um modelo que ele tem praticamente a mesma precisão do cálculo quântico, apesar que ele não é quântico mais, ele é uma representação de inteligência artificial, a gente pode chamar assim, né? Aí o custo computacional, ele cai drasticamente, por isso que esse modelo aqui, ele tem um custo computacional próximo dos campos de força clássico, apesar que a precisão ela bate com os campos de força, desculpa, com os cálculos quânticos mais avançados, né? Por isso que é importante. E você me perguntou o que mais que eu tenho feito, né? Meu desenvolvimento, ele tem duas frontes, né? A primeira é com dinâmica, eu desenvolvi métodos para dinâmica, eu dei um exemplo aqui nessa apresentação, tenho experiência nisso, mas esses modelos, eles são aplicáveis tantos quando você faz cálculos quânticos ou não, que é o QMMM ou não. Mas uma direção que agora eu estou explorando mais é o QMMM, que é eu vou fazer dinâmica, mas usando cálculo quântico também. E por isso, agora eu tenho feito o software TerraCam, eu também, quando eu estava em São Diego, fui desenvolvedor de um outro programa que se chama Quick, que ele também faz cálculo. E a ideia é agora com o em geral, esse tipo de cálculo mais fácil, temos mais. Eu não estou ouvindo, não ouvi nada, desculpa. Está ouvindo agora? Agora eu estou. Tá. Na hora que você estava mostrando o trabalho com o QMMM, com o Amber e TerraCam, certo? Acoplando Amber com TerraCam, você fez, você mostrou cálculos o QPM Cluster. O TerraCam está fazendo o QPM Cluster, então? Sim, o TerraCam faz o QPM Cluster com aceleração de GPU. E eu vi que tem uma versão gratuita agora, recentemente. Sim, tem uma versão gratuita, sim. E todas as features estão lá ou na versão gratuita ou essas coisas mais avançadas têm que pagar? Pergunta boa. Na verdade, a versão gratuita tem as mesmas funções, literalmente, mesmas funções da versão paga, mas ela tem uma limitação na quantidade de GPUs que você pode utilizar e no tempo total do cálculo. Então, por exemplo, cada cálculo só pode ser feito por até 15 minutos. Mas o que acontece? Se um cálculo demorar 15 minutos na simulação de um MMM, por exemplo, aí ele é, mesmo com toda aceleração, ele é infraturável, né? Então, se você quer fazer aqui o MMM, a versão gratuita, ela já é mais do que suficiente. Então, por exemplo, esse artigo que eu escrevi, que inclusive tem esses sistemas grandes aqui, né? Todos eles foram feitos com a versão gratuita do TerraCam. legal, legal. Mais algum? Acho que o pessoal já está com um pouco de fome. Mas o Vinícius, ele tem a disposição, o e-mail dele, os contatos, a gente vai deixar também, se alguém quiser tirar outras dúvidas também, pode entrar em contato aí com o Vinícius. Então, vamos agradecer mais uma vez a apresentação do Vinícius. Obrigado. Obrigado. E é isso aí, eu não sei que horas são aí, mas... Aqui, deixa eu ver, aqui são sete horas da manhã ainda. Eu acordei às cinco da manhã para apresentar. Então, a gente vai almoçar e você vai tomar café, então. Tomar o meu café da manhã, isso. Tá, jóia. Abraço, Vinícius. Abraço, tchau. Tchau. Tchau.